Azul turqueza, Azul marinho, preto, sei lá, é preto agora, além de Celcinho, já no momento que já pica o árbitro, começa o jogo, vale até difícil, é, viu, Celcinho, o time relativo, Lúcio, Engenheiro, Idade, Inverso, Celcinho, Degas e o Degas, Valerão Pedro, essa partida aqui vai dar o que será. Celcinho diz, vou trocar minha boneca, meu marcar-se rápido, valeu, deu, passa na época, obrigado. Falou um gols na batida, tá confiante porque no primeiro jogo já meteu duas caixas em bote, né, pra botar fácil. E eu vou te falar, quem perdeu o primeiro jogo, quem perdeu o primeiro jogo, que não acompanhou esse jogo aqui, foi um jogo de galassos, rapaz, tá louco. O Degas abriu a caixa de ferramenta do bote, porque o bote tá uma mão, o bote, infelizmente, vida de goleiro não é fácil, mas o bote não tá no dia feliz. E o Juliano, rapaz, o Juliano também não deixou ele barato, foi lá e falou, peraí, vou devolver. Deixou o goleirão Pedro Venditti também, meteu um galassos no primeiro jogo, acabou o jogo que o Panela foi lá e venceu. E agora, opa, mexendo até o avanço, tipo de salsinha ali, rapaz, agora o avanço, tem que buscar o jogo e a bola no trato do vinho, se pula, cara. Quando se diz no alemão, não é assim que se faz, meu senhor, rapaz, perdeu o pé da bola, errei na frente do gol. Eu deveria ter aberto o placar e perdi o derramatismo, em busca do resultado. E o Juliano já queimbra pra dentro. O Número veio aqui, uma belíssima defesa do bote, falou que tava fora da área, eu também acho. Mas, não, 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 serve o jogo. Como diz o nosso amigo Daniel, eu não vi nada, serve o jogo. Galo pra Juliano, Juliano não quer jogo, parece, tá meio tristão, Juliano e o Pastel fez mal, fez mal ali o Juliano. Já valeu pra trás e falou, é, Deus, quero ver com você. Vem, meu Número, vem, meu Número. Aí, no momento que o goleiro bate, falou, avança as linhas. Ih, rapaz, aplicou o time, foi, foi, ganhou. Vem, meu Número. Vem, meu Número. Salar, tá na reira, o Juliano, o Cariadete, o Matilde, viu, mas é, ele não pra cá. Agora vai pegar o biscoito, vai pegar o parê da virada aí, senão, se levar pros pênaltis. Se levar pros pênaltis. O bode, o bode, o bode, deixa pra mim. Deixa pra mim que eu resolvo. Na verdade, se nós ir pros pênaltis, que não vai bater, se seguir a regra, nós vai passar, tá no oitinho aí, batendo pênaltis. Porque, e a regra, Deus apetou, devorou o dito do Juliano, fez que foi, não foi, não foi, não foi. Devora a bola saindo do bode. Salcinho ali, tá tendo dificuldades pra marcar o Wilson. Salcinho, Salcinho, com grandes dificuldades pra marcar o Wilson. Com uma briga ali, de cachorro grande, dá pra ver quem tá aí torcendo, dá pra ver que ela brinca de cachorro grande. Né, um marcando o outro. No momento que a equipe para, o Juliano dá uma respirada, né, já tá meio amarelo. E já, olha, vai tirar o cão da cachorra, e o Deus tá esperto. Falou, aqui não, meu filho, aqui não. No momento que aumentou, olha rapaz, que disputa que eu falei, 6 récord do cachorro dele. O negócio ali, ferraram mesmo. Viu só, quis aplicar o dito mesmo, o Salcinho tava ligado, falou, aqui pica-pó. Devolou essa bola no Douglas, o Salcinho só passou, passou o livro. É nossa, é nossa, olha, foi a menina, é nossa. Bola no pé do Salcinho, o Salcinho devolve o Douglas, e chegou o Juliano, e sentiu. Sentiu, pera, hein, o Douglas, acho que levou um choque. Deu aquele famoso choquinho, né, mas o famoso choquinho do Thomas ali. Bola no pé do Juliano, esse jogo vai esquentar, vai ficar por aqui, hein. Se o Palermo ficar, o Palermo ficar só esperando esse jogo aí, esse jogo vai acabar com os pênaltis, e rapaz, aí vai ser uma briga de, briga feia, hein. Vai ser uma briga feia. Do lado tem o goleirão Pedro, né, e do outro tem o bote, nada, nada, o campeão do último torneio de Pedro, realizado na cidade. O jovem pega o Pedro, cês filhos, já. Olha, chama aqui, o goleirão chamou a luz pra bailar, queimou pra dentro, e que nem viu, tem caixa. E a torcida, a torcida, a torcida mais, ela tem, viu. É, o povo já veio chegando, comeu os jogos aí, mas não tinha que ter a torcida. Agora o pessoal vai chegando, os familiares aí pra torcer, o pessoal que tá dando campo. Um zapo da futebol, outros não. E o pessoal já tá torcendo, tá dando a torcida aqui, fazendo aquele, como se quer dizer, aquelas torcidinhas organizadas, né. Já tá levando tempo aqui o pessoal. Um porto europeano, um porto xingano, um porto gavano. O Juliano tá querendo que o Douglas venha. Falou, venha, né. Já doverdeu. Eu vou dizer assim que, até quem tá pro lado de fora, tá sentindo o jogo super emocionante. Nossa, tá lindo. Chega assim, nossa. Você chega e repela. Aqui o coração bate a mim. Super emocionante. O momento que é a pinta. Olha, merda, merda. O momento que é a pinta do Daniel Arca, o segundo tempo dessas grandes emoções, diz que agora a gente vai pegar, agora começa a ser tudo definido, e vem aqui pro Ramachim do Juliano. Vileu se atrapalha na catora bala, saiu o piloto de fosco do Juliano. Opa! Que desastre do Juliano. Fechou ali, usando o golê do Juliano. E fez uma excelente, beleza. Bola no chão. O meu bode gritando lá. Falei, não, meu filho. Vai segurar, vai segurar. Me ajuda, me ajuda. O bode, nesse momento, pede pro Russo. Não adiantar tanto. Não, não, não ataca não. É um momento que bola no pé do Russo e o solzinho já chega chegando. Falei, não vei não. Não vei não. É um troquinho, mas é mais de baixo. Bola no pé do Juliano. 1x0 pra equipe do Ramachim do Sindacanela furada. Esse, esse é o prato da bola dos pênaltis. Vê? Vê? Vê, custando. E o Juliano tá cozinhando o jogo. Dois, gente tá querendo o jogo. Bola no pé do Jorge. Se o jogador de Ninho não quer jogo, não bota, mas não quer. O Jafra? Mano, agora vem. O Juliano não agravou seu lado e o fim goleia o pão. Descansar, senhor. Olha o que dá pra fazer, Salsinho. Ai, meu Deus. Por que eu tenho olhado com a bola no... Esse, o Sersinho, o Sersinho ainda tá me virando, velho. Defendou esse, assim, me ajuda. Me ajuda. E lá vai o dono, os patrinhos. Eu vou no x1. O restaurante, não, filho. Bola lateral, bola do pão leve, cara. Bola na risca, Salsinho vai receber. Chamou, recebeu, devolveu. Que veio ver as crianças. Vê os namarcação do Flamengo Juliano. Tentou bater o dedo. Ih, rapaz. Sobrou uma cana de braço do meio do nariz. E isso, isso não é um jogo. Isso aí é falta. No momento que eu botei cinco nariz. No dedo, vai, deve voar, não vai dar não. Levou o lecate. Foi ao chão, a gente estará recuperado a Douglas. Um acidente de trabalho, vamos dizer assim. Bola pelo rosto. Juliano já fica, mas... Ih, rapaz. Perdiu-se, pensou, acusou, e vedendo que ele já traz... Dá o número daquilo. Perdiu-meu, rosto. Douglas na hora, foi... Agora vai, Salsinho. Salsinho vai uma vez, eu cheguei o rosto, hein. Rapaz, o rosto é parecida de amarra. Pra virgiliano, virgiliano na marcação de Douglas. Eu vejo os meus sentindo o nariz, tá com o narizinho vermelho, parecendo um patatinho pra cantar. Mas ainda tá apto ao jogo. Também com o Juliano jacar essa bola, vem passando o gol, vem pra tentar rodar, volta lá no Galerão Bode. Lá no Galerão Bode, tem que ir buscar o jogo, aqui pro Panela Furada, se não quiser, que esse jogo vai pra espera, gente. Ainda tem que decidir nos pênis, velho, que eu não queria, né. Eu não queria, né. Eu não queria, né. Juliano na bola, Juliano na bola, será que dá? Viu só que vinha em meio, o Celsinho falou, graças a Deus que não foi, e bola no joelho. O VF, matou no joelho. Que matada de bola, sensacional. Matou no joelho, bola no fundo, matou no Panela Furada. Que acordeu em cima da linha, bem certinho, sabe? Saiu pela MP, perdeu, 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 saiu no Juliano, o Juliano já levou o negócio, o Lado falou, me chama a QV, pega esse passe. É, meu Deus, não está dando mais. Trinta minutos do jogo, eu vou dar o lançamento desse, o Juliano, quer matar o Juliano. A bola em Celsinho, a torcida vai ao Pula, bola no Pé Celsinho, Celsinho vai direto, e, e o rapaz, eu acho que está vendo bem, será que não? Quase, 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 Vai aqui, Celsinho, jogando rápido, parece que está além. grande Celsinho, seguindo bem as réplicas do campeonato, bola em cima da linha, dobrou bem certinho, Celsinho, mas não deu a lá para o Douglas, bola pela Juliano, já saiu do Lado, pode, já levou um susto agora, com o meu Deus do Celsinho, só estou com o que me deu, se eu quiser. Pode, quase, já lançou lá o Juliano, o Juliano meio queimando, Celsinho saindo da cobertura, o Juliano ganhou sem ver, será que pode, meu Deus? Ai, 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 já foi o meu, que eu estou com o olhar, o Juliano, caraca, eu estou sempre, eu tenho e eu não, eu estou com o olhar, eu vou, o Juliano, o Juliano meio queimando, o Juliano meio queimando, o Juliano meio queimando, se é que sai, vai aí, sai, sai, um, um, vai, não vai, mas vai, não vai para o meu, venho, não vai, Vp, Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. O meu Deus está na frente do Benchon. Gol. Eu lembro desse canto. O meu Deus vai desagradar cara a cara com o Benchon. E o cara a cara com o Benchon quer dizer cara a cara com o Benchon. Caixa. É bom. É bom. Gol. Ponha mais um tento na cópia. E agora meu amigo, se foi o Spenalch, se foi o Spenalch que acabou com tudo, não vai ser assim que era de jeito. É o gabinete, o Gabinete, o Gabinete e o Gabinete, o Gabinete, o Gabinete, o Gabinete e o Gabinete. O Gabinete, o Gabinete, o Gabinete. O Gabinete, o Gabinete e o Gabinete. Você não vai fazer nada. Olha só, ele virou a banheira, o Gabinete e o Gabinete. Excelente gol. O Gabinete, jogou o Gabinete. Joguei o melhor, moleque! E o brasileiro vai poder cacar e se for assim Vá! Não pode lutar nunca! Esse é o segundo! Não é o César! É o Vitori! Eu vi que o Vitori! Vamos ver 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 o Vitori no Pé do Corte! O Vitori do Vitori do Vitori Foi o lugar, por um momento que a putzinha E o reino direto Se achou da maneira como se fossem muitos Os títulos De um país Relativo, não é?